Com apenas dois ingredientes, seu café da manhã estará pronto! Para a nossa receita, nós vamos precisar de uma maçã. Cortarei essa maçã em fatias, depois em tiras e por fim, em cubinhos. Em uma tigela, vou adicionar um ovo, duas colheres de sopa de óleo, duas colheres de sopa de açúcar, 125 gramas de iogurte, uma pitada de sal e vou misturar bem esses ingredientes. Aproveita e me conta de onde você está nos assistindo para eu te agradecer por acompanhar as nossas receitas. Vou adicionar agora 250 gramas de farinha de trigo, e uma colher de sopa de fermento em pó. Vou misturar bem até homogeneizar. Quando já estiver uma massa bem consistente, vou adicionar toda a maçã que cortamos e misturar novamente para agregar a maçã na massa. E se você assistiu esse vídeo até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, deixa o seu gostei e escreve aí. Eu amo maçã! Para continuar, irei pegar um pedaço da nossa massa e modelar dessa forma. Irei fazer o mesmo procedimento com toda a massa. Em uma panela em fogo médio, vou adicionar óleo suficiente para fritar os bolinhos. Vou adicionar os bolinhos aqui dentro da panela. E quando um lado já estiver dourado, vou virar para dourar o outro lado. Não deixe de fazer essa receita aí na sua casa. Além de fácil, fica incrivelmente deliciosa! Tenho certeza de que você vai amar! Irei retirar todos os bolinhos da frigideira. E para o próximo passo, em um refratário, vou adicionar uma xícara de açúcar e uma colher de sopa de canela em pó. Vou misturar bem esses dois ingredientes. E para finalizar, passarei todos os bolinhos aqui na mistura de açúcar com canela. E a nossa receita está pronta! Agora é só se deliciar! Eu espero demais que você tenha gostado! Muito obrigada por assistir até aqui! Te vejo no próximo vídeo! Tchau!